Bom dia a todos, o depreto de Silvio Costa, o violão e... Violão Você conhece cada turno da minha voz E o entornamento em que estamos ao sol Cai uma lágrima furtiva entre as coras Violão É no teu braço que comprei o meu verso Junto ao meu peito eu sou as dúvidas desse universo Gotas de sonhos que do coração transborda Violão E quando a rua se caduça na janela Filme por ar alguma notícia dela Porque a saudade que me invade É tão emgrata e tão covarde Que o velo da noite explorar Me suporta e me toque Mas o vidro dessa lua Me vem consolar Eu não sei viver Longe de você Que pensamento Que o amor surgiu Em forma de um bueto Entre a lua e o Deus E o universo Fez toda essa canção Entre o violão e eu Que o amor E quando a lua se deduzca na janela Fico em plural, eu dou uma notícia dela Porque a saudade que me invade é tão bem grata e tão fofade Que o meu amor lhe te explora Me desfocou, caro e me tortura Mas o perigo dessa lua me vem controlar Eu não sei viver longe de você Que Deus até o amor surgiu Me informa de um poeta entre a lua e Deus E o universo que sobe essa canção É que o violão e eu Entre o violão e eu É que o violão e eu